Olá, pessoal! Hoje quero compartilhar com vocês uma solução incrível para aumentar a segurança no espaço, na casa ou no trabalho. Recentemente, adquiri algumas câmeras de segurança de alta qualidade. Estou impressionado com os resultados. Vamos dar uma olhada. As câmeras de segurança que estou oferecendo são ideais para monitorar ambientes internos e externos. Resolução HD. Capturam imagens nítidas e detalhadas, permitindo identificar rostos e objetos com clareza. Visão noturna. Mesmo no escuro, essas câmeras continuam gravando com qualidade. Detecção de movimento. Receba alertas em tempo real no seu celular sempre que ralva a atividade suspeita. Fácil instalação. Não é necessário ser um especialista em tecnologia para configurá-las. Ouçam o que o morador Edmilson do acampamento Nelson Mandela disse. Bom dia, Claudinei. Deixa eu falar para vocês. Suas câmeras são boas. Vou comprar mais uma. Vou adquirir mais uma. Estou te indicando mais três pessoas da minha rua que gostaram da sua câmera. Ela é boa. Ela trabalha muito bem. Já tem sete pessoas instaladas aqui. Tá bom? Então, eu queria que o pessoal comprasse essas câmeras. Porque essas câmeras dele é boa. Boa para tudo. Para a noite, para o dia. Está viajando. Então, elas são ótimas. Então, estou indicando. Vou ser mais três clientes aqui da minha rua. Ok? Se você está interessado em adquirir essas câmeras de segurança, entre em contato comigo por mensagem ou deixe um comentário aqui no vídeo. Mais uma cliente disse. Garanto que você terá mais tranquilidade e proteção com esse investimento. Nosso WhatsApp seja um 982535273. R$ 110 no PIC, R$ 120 no cartão de crédito. Instalação grátis nos acampamentos Nessa Mandela e Margarida Alves.